A confusão mobilizou cerca de 10 viaturas da Polícia Militar 10 fuzileiros navais da Marinha do Brasil que chegaram ao Recife junto com a Força Nacional para garantir a segurança da população teriam promovido uma verdadeira confusão na frente de um pagode em Olinda Segundo este comerciante que teve o carro apedrejado eles queriam entrar no pagode sem pagar e foram barrados Começaram a quebrar, começaram a arrumar briga porque eles queriam entrar à força Se eles vieram garantir a segurança do povo então tem algo errado aí, porque eles fizeram totalmente diferente Este Siena também foi atingido por uma pedra O proprietário e o amigo dele mostraram ferimentos na mão e no pé Segundo eles, resultado das pedradas que foram arremessadas pelos militares Eu até achei incrível que eu até disse a ele Pô, vocês estão aqui para evitar um problema que está havendo em nossa cidade Vocês estão vindo para cá para fazer bandalismo Jogaram pedra, jogaram garrafa, jogaram copos que estavam com copos de bebida Chutaram o portão, derrubaram o portão, abaixo Os fuzileiros da Marinha foram levados para o plantão de Casa Caiada em Olinda e não quiseram gravar entrevista Eles foram nomeados, designados para vir para o estado de Pernambuco para fazer a cobertura da Copa do Mundo Eles são todos do Rio de Janeiro e foram todos identificados e responderão pelo TCO ou seja, pelas lesões praticadas e os danos causados nos veículos que estavam em frente ao pagode VIP Obrigado